E um carneiro bom, doplo aqui, para vender com lote de ovelha aqui, ó Ovelha da Mestícia de Doutor, boa 20 ovelhas e o carneiro As ovelhas As ovelhas eu vendo a 300 contas, uma pela outra E se o cabanão quiser elas assim no olho, eu vendo pesado A 18 contas E o carneiro é 900 Que é a ovelha da boa aqui, ó Mestícia de Doutor, só tem 3 Santinês, agora o resto é tudo mexido de Doutor, tudo sadia Tudo feito sadia Só tem 3 Santinês, agora o tamanho da ovelha é grande Esse carneiro aqui tira coisa boa, viu Bota elas voltando, pode deixar passado muito Santinês é o maior, né Santinês é o maior Viada de luxo aqui, ó Para estar no confinamento, oitão para criar Todas novas, sem defeito 20 ovelhas no carneiro, as ovelhas eu vendo a 300 E o carneiro eu vendo por 900 Se o cara não quiser comprar assim Eu vendo pesado a 18 reais, viu Meada de luxo, só tem 3 Santinês Olha o carneiro aqui, ó, 900 o carneiro, bem novinho Só tira coisa boa Aqui, ó Pezada boa Tudo novinho, venda a 300 e venda a 18 pesadas Bota elas de novo, tá? Mistiça de Doutor, boa Ela leva o carneiro para botar com elas, aqui, ó Qualquer corriga para mim, 82, que é a Lagoas 982 982, 22, 99, 70 Venda a 300 pontos Tamanho azul rei E vendo a 18 pesada Viada de luxo aqui, viu Todas novinhas, sem defeito Vem com muita raça aqui, ó Coisa de luxo Fazer um plantelzinho na medida aqui, ó Aqui é um carneiro bom, doco, aqui Para vender com lote de ovelha, aqui, ó Oveada de luxo, é doco, boa 20 ovelhas E o carneiro As ovelhas As ovelhas eu vendo a 300 pontos, uma pela outra E se o cabelo não quiser elas assim no olho, eu vendo pesado A 18 pontos E o carneiro É 900 Que é a ovelhada boa aqui, ó Mistiça de Doutor, só tem 3 Santinês, agora o resto é tudo mistiça de Doutor Tudo sadia Tudo feito sadia, hein Aqui, ó Só tem 3 Santinês, agora o tamanho da ovelha grande E com esse carneiro aqui, tira coisa boa, viu Bota elas voltando Pode deixar passado muito, né Santinês são maiores, né É, Santinês são maiores Viada de luxo aqui, ó Para estar no confinamento Hoje é para criar todas novas, sem defeito Aqui, ó 20 ovelhas no carneiro As ovelhas eu vendo a 300 E o carneiro eu vendo por 900 Se o cara não quiser comprar assim Eu vendo pesado a 18 reais, viu Meada de luxo Só tem 3 Santinês Olha o carneiro aqui, ó 900 o carneiro, bem novinho Só tira coisa boa Aqui, ó Pezada boa Tudo novinho Vendo a 300 E vendo a 18 pesado Bota elas de novo, tá Mistiça de Doutor, boa Ela leva o carneiro para voltar com elas Aqui, ó Qualquer corriga para mim A 182, que é a lagoza 982 982, 22 99, 70 Vendo a 300 pontos Tamanho das ovelhas E vendo a 18 pesado Aqui, ó Viada de luxo aqui, viu Todas novinhas Sem defeito Vendo com muita raça aqui, ó Coisa de luxo Fazer um plantelzinho na medida aqui verdeira Vendo a 20 de a-ve Vendo a 20 de a-ve Uma 여러분들 A 22 de a-ve Uma vind O M E Am Uma Obrigado.